Aqui dentro do coração Sinto a força de uma canção A tocar tão suave em mim Amanhece meu pensamento Uma luz que vem lá de dentro A brincar, a brilhar em mim Quando sinto parar o tempo Quando vejo mudar o vento Vem o amor me dizer Que sim, que sim Que só assim posso ser Feliz, feliz Estou aqui pra viver Aqui dentro do coração Sinto a força de uma canção A tocar tão suave em mim Amanhece meu pensamento Uma luz que vem lá de dentro A brincar, a brilhar em mim Quando sinto parar o tempo Quando sinto parar o tempo Quando vejo mudar o vento Vem o amor me dizer Que sim, que sim Que só assim posso ser Feliz, feliz Estou aqui pra viver Vem o amor me dizer Vem o amor me dizer Vem o amor me dizer